Olá, meus amigos! Olá, meninas! Tudo bem com vocês? No Manual Beli Simples de hoje, eu vou mostrar como fazer essas belas unhas decoradas com rosa e preto. Confira agora o tutorial passo a passo. Bom, para começar, eu vou pegar o meu esmalte rosa e vou fazer uma francesinha na diagonal em todas as unhas. Música Assim. Agora, eu vou pegar o pedacinho da minha caixinha, vou pegar o meu esmalte preto, vou colocar uma gotinha aqui. Agora, utilizando esse pincel caseiro que eu fiz com um tubinho de caneta e as cerdas de um pincel de blush, eu vou fazer, nessas minhas francesinhas, duas linhas bem próximas a elas. Música 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 Assim. Agora, aqui na minha caixinha novamente, eu vou colocar uma gotinha do meu esmalte de glitter. Música Música E utilizando esse meu pincel de pontinha fina, eu vou preencher o meio desses risquinhos com esmalte de glitter. Música Música Vai ficar assim o meio dos meus dois risquinhos. Agora, eu vou pegar o meu esmalte rosa novamente, vou colocar uma gotinha aqui na minha caixinha. E com o auxílio do meu palito de unha, eu vou molhar a pontinha dele aqui no esmalte rosa e vou fazer uma bolinha no cantinho dessa minha unha. Música Música Assim. Agora, a mesma coisa na unha do dedo anelar. Música Assim, esses são os miurinhos da minha flor. Agora, eu vou retocar novamente o meu esmalte preto aqui na minha caixinha. Música E usando o pincel de pontinha fina, eu vou fazer as pétalas em volta dessas duas bolinhas rosas. Música Assim, essas são as pétalas em volta das duas bolinhas. Música Agora, eu vou molhar as pétalas na minha flor. Música Agora, eu vou molhar a pontinha do meu pincel no esmalte preto. Música E vou fazer próximo as pétalas da minha flor, dois risquinhos como se fosse uma concha. Música Vou fazer o risquinho nessa parte de baixo da florzinha. Ririnho de cá para cá. E outro na parte de cima Riscinho de cá pra cá Assim Agora a mesma coisa nessa outra unha Assim Agora eu vou retocar novamente O meu esmalte preto aqui na minha caixinha E usando novamente o meu pincel Eu vou fazer algumas bolinhas Próximo a esses skins que eu fiz Assim Agora eu vou pegar novamente O meu esmalte de glitter Vou retocar a gotinha aqui na caixinha E com o auxílio do pincel novamente Eu vou colocar um pouquinho de glitter No miolinho das duas flores Assim Agora eu vou pegar o meu esmalte base E vou passar uma camada em todas as unhas Eu vou pegar o meu esmalte base Bom meninas, e essas são as minhas unhas decoradas com rosa e preto Uma unha super bonita, super delicada, fácil e simples de fazer Espero que você tenha gostado Se você gostou, não esquece de dar um curtir, se inscrever no canal Muito obrigada por ter assistido ao vídeo Um super beijo e até o próximo